Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mandou, no XJ tão de boa demais, e galera é o seguinte, mais um motovlog, fica aqui no canal, então já vamos explodir o like né galera, quem gosta de motovlog, lá vamos deixar o like, tô tendo que atravessar a cidade aqui agora, e eu vou ir trocando uma ideia com vocês, tá ligado? É, eu tava fazendo mó função aí né, falando sobre surpresa de 4 milhões de inscritos, a gente tá chegando a 3 milhões e meio, graças a Deus, e lembrando você, quem ainda não é inscrito, não esquece, se inscreve aí no canal, rapaziada, ele se inscreveu, é nóis, e mano, qual que é a surpresa, Mike? 4 milhões de inscritos, o que você quer fazer? Então galera, é o seguinte, ainda vai ter que ser meio sincero nesse vídeo, é, eu não sei, sabe, eu sei que vocês gostam muito de moto, e eu sei que vocês também gostam bastante de carro, teve gente que tava comentando, ah Mike, compra Mercedes, é, já andei pensando, sabe galera, em comprar outra moto, mas não sei se eu vendo a XJ, a XJ eu acho que eu não vendo não, tá ligado? A XJ é nossa, moleque, e tô nessa grande dúvida, sabe, pra gente esticar essa nova jornada no canal, né, porque, mano, não é fácil, tá ligado, trazer vídeo todo dia, trazer bastante vídeo, a gente tem que pensar que a gente, ano que vem, em outubro de 2018, não vai estar fazendo vídeo pra vocês, entendeu? Então por isso que, se eu não se aprovou a dúvida, o que que vocês acham que fica mais da hora? Um carro, ou uma moto nova? Uma irmã pra XJ? Sei lá né tio? A irmã pra XJ caia muito bem também, né galera? Porque carro eu expliquei pra vocês, que lá em casa, é problema, tá ligado? Pra guardar o carro, não cabe lá em casa. Se for pra pegar um carro maior, tem que deixar ele na rua. Aí, filho, vai ficar no tempo, tá ligado? E aí pra ele gostar. Ai, 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 XJ, então, XJ causando, né tio? Mas de qualquer forma, a XJ faz o papel dela, né galera? É fundamental, todo dia aqui no canal, causando tudo que é jeito. É, fica se interesseira, é no rolê, é o bifinho. É, com as papas de lá, pra caramba. Errou! Meu Deus! Meu Deus! E mano, vou falar pra você, tá quente aqui no ônibus, rapaziada. Tá muito quente, mano, tá derretendo tudo. Eu tô de luva, tá ligado? Pra segurança. Porque eu vou lá pro senhor, eu tô com a mão derretendo, mano, nessas horas. Às vezes é melhor o vento bater no ônibus. O problema é se dá uma caída, né? O problema é que se dá uma caída, se você tá de luva, mas ainda tá de bermuda. Não é nem a bermuda, pode tá de calça, né mano, de moto. A calça rasga. Tem que tá de macacão, tá ligado? Como o cara vai andar de macacão nesse aqui, desse jeito? Nem ferrando, cara. Vê o cara que consegue. Pensou? Você para num lugar e tira o macacão. Você para no outro e coloca o macacão. Para no outro lugar e coloca o macacão. O cara tá ferrado, mano. O cara vai viver pra trocar de macacão, tá ligado? E aí, galera? O que vocês acham da minha dúvida? Vocês acham que um carro ou uma moto? Um carro ou uma moto? Tinha um golzinho, né galera? Mas o golzinho quebrava demais, mano. E tipo assim, eu acho que... Um carro mais popular, assim, mais simples, mano. Não vai me aguentar, galera. Porque eu não fico medindo consequência. Eu não fico com dó, sabe? Tipo assim, tem que usar. Tem que pegar o louco. Daí um carro popular, você vai dar um cavalinho de pau, já vai estragar, mano. Tá bom que eu já dei uns cavalinho de pau, o carro da minha mãe já estragou. Mas a pessoa toda vez dando um cavalinho de pau, bagulho, ia dar uma hora dar um horse, tá ligado? Mas tá muito, muito quente. Vocês não fazem ideia. Muito quente mesmo. Tá derretendo tudo, mano. Você tá uma louca. Sorte que nós não estamos no meio do trânsito parado, tá ligado? Senão, eu vou falar pra você, a moto já tá quente, hein? Já tá quente, tá 86 graus. Acho que já estão causando no bagulho. Já tá 86 meu avião. Nossa! Eee! 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 Vai voar, tio! E o medo? Aí fez J6 Braba Os J tão causando mais que tudo Ô motinha baralheta Cê tá maluco, viado Tem que berrar mesmo né fia Tem que cortar aqui perto do TT branco ali Eita pô, morreu Aí bagulho, é top hein mano Esse TTzinho branco hein Abriu rapaziada Espera Ai Lembrando que essas esticades são em lugar que não tem cruzamento Não pode esticar em lugar que tem cruzamento Porque se cruzar alguém E muitas vezes os caras nem olham Não tentam escutar Por isso que eu nem corro mais direito nos vídeos E nem andando direito Eita pô Nossa senhora Já mandou uma terra no meu olho aqui mano Um caminhão E o nosso mosquito é uma metade de terra Nossa Ai 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 Fechar aqui a direita né O mosquito tá soltado Abre o vidro Tchiqui tchiqui Olha aí rapaz É louco Tchomu Toca tá enfesado Que não é? Tá indo no shopping mano Já chega louco no shopping Chega quente Chega discreto né É discrepância total Eu vou entrar lá pelo outro lado Porque eu vou abastecer a moto Tem um posto de gasolina ali dentro né Que razãozinha foi essa mano? O barulho da moto que é foda O barulho da moto que estica Tá ligado? O barulho da moto estica demais Dá gosto de acelerar Tá ligado? Ah moleque E aqui mesmo que a gente tem que entrar Tem que entrar ali no negócio Cai até a neutra mano Tem que entender porque a moto tá caindo Tanta neutra desse jeito galera E as marchas vezes passam E a neutra da B Ó Não tô entendendo Tá ligado? Não tô entendendo como que tá funcionando Isso aqui O que que tá acontecendo Tá ligado? E bom Vamos encerrando o vídeo por aqui né mano Muito obrigado a todo mundo Que tá aí acompanhando Não esquece de deixar aquele like E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau Tchau Tchau